Vamos jogar à última confissão. Uma última confissão. Vamos a isso. Vocês têm uma? Podem tirar. É uma lanterna que se liga deste lado. Liga-se aqui em baixo. É só porque... Basicamente, o jogo é simples e as regras mais simples estão. Cada um de nós, antes do programa, confessou algo que não seja do domínio público. Agora, vamos ter de adivinhar... Obrigada, Sofia. De quem é cada confissão com recurso a um moderno sistema de laser, que são estas lanternas compradas no chinês. Devem gostar um e meio. Vamos, então. A primeira confissão... Exato. Cada um ilumina a sua própria cara. Cada um ilumina a sua própria fase. Detesto pés e fetiches por pés. Em três segundos, vamos dizer quem é que achamos que é o autor desta confissão. Detesto pés e fetiches por pés. Três, dois, um... Ah, mãe? És tu. Sou. Pois, já é muito bem rápido. Mas acertámos-nos logo até à primeira e depois para lá. Mas espera, tu detestas pés? É pá, não gosto... Há grande probabilidade de veres pés na tua provisão? Não, eu sei disso. Estou a dizer aquelas pessoas que têm fetiches por pés. Não percebo. Acho que os pés... Estou aqui com uma micose no dedo do pé. É pá, vai para o... Não, vá ao pedicur. Vai para o pedologista. Exato. Não gosto de... Há pessoas que têm fetiches por pés. Eu não consigo perceber. Acho que o pé é uma parte inestética... Mas tem aqueles pés bonitinhos. É pá, isso ainda... Nem isso esclare. Não gosto do pé. Se puder não olhar para o pé, não olho. É basicamente assim. Exato. Nunca fizeste pedicur. Gosto de manter as coisas a este nível. Estou a entender. Estou a entender. Já não fizeste pedicur, não? Não. Não, não. Como assim? Já fiz massagens nos pés na Tailândia, mas nunca fiz pedicur nenhum. E não gosto dos pés. Acho uma coisa feia. É porque nunca viste o pé de Fátima Lopes. Obrigada. Que entre o pé de Fátima Lopes? Tem só uma função prática, é isso? É pá, é para andar. Ok, muito bem. Os pés não são bonitos. Eu tenho os piores pés da história da humanidade. Por causa de usar sandálias nos pés vai ser horrível. Acho que os pés não são... Na sua maioria, os pés não são bonitos. Pode haver um pé ou outro que são bonitos, não sei. Há pés estéticos, Fátima? Eu, por acaso, não me queixo dos meus. Não me queixo dos meus. Próxima confissão. Esta acertámos, foi incrível. Roubei uma coisa esta semana. Em três, dois meses. Eu digo que foi a Sofia. Eu? Só posso ter sido eu. Só posso ter sido eu. Só posso ter sido eu. Que roubaste esta vez? Se fosse eu, era muito racista. Muito bom. Tenho de ser, tenho de ser. Obrigada. Foste tu. Não foi a Sofia. Espera aí. Agora foste tu. Não, só pode ter sido a Fátima. Ou a Fátima foste roubada. Era incrível. Sério? Eu era mais para ser roubada do que roubada. Então se não fomos... Fui, queres ver que foste roubada do que roubaste. O que é que te roubaste? Tu roubaste. Antes de mais, tenho a dizer que foi sem querer. Deve ter sido. Eu estava numa grande superfície comercial, às compras. Compras para a casa. E fui pôndo as coisas todas no tapete. Eram muitas coisas. E de repente, quando fui pôr as compras no carro, percebi que havia um item que ficou esquecido no carrinho. Mas eu vou lá devolver, juro. Mas era o quê? Era um rímel. Ah, um rímel. Mas foi muito sem querer, não é? Juro que foi. Mas fica-te muito bem. Foi mesmo. Mas olha que fica-te muito bem. Mas não é este. Escapou-se. Alguém a ver as câmeras de vigilância. Olha aquela do cinco para a meia. Escapou-se-me. Escapou-se. Próxima confusão. Estou alguém de hello-an portuguesa. Inês. Vou lançar uma linha de meias. É o Igor, queres ver? É o Igor. É o Igor. O Igor, vais lançar uma linha de meias. Vais lançar uma linha de meias, Fátima? Sim. Não vais. Não vais. Não és tu. Estás a falar sério? É Sofia. Eu não. É Sofia. Estás a falar sério? Não. Está na cara. Estás a falar sério? Explica. Explica lá isso. Espera. Espera que ela trouxe. Tem que ver a raquete com panda. Raquete com panda. É muito bom. Que delícia. E na sola diz... Olha, e de pés assim. Já gostas. Pois é. Vem tafadinhos. Vem tafadinhos. Mas onde é que se pode comprar na tua linha de meias? Isto é um protótipo que está em desenvolvimento. Possivelmente no mês que vem. No mês que vem? Na tua página? No site. Eu quero uma meia fake logo. É coisa para gostar quanto? 100 euros para aí. 100 euros. Cada um para em ti. Cada uma. Cada uma. Vamos ouvir mais uma confissão. A próxima confissão é... Seja longa ou curta, adormeça em todas as viagens. Eu digo que é Fátima. 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 Tu viajas muito, és tu, não? Pois. Adormeces sempre. Isso é ótimo. Isso é uma benção. Ai, que madera. As minhas viagens duram minutos. É o tempo de eu me aconchegar. E depois acordo normalmente, senhores... Não ressonas nem nada, claro. Bem-vindos a Paris. Quase. Não ressonas nem nada. Nada disso. Que eu saiba, não. O teu dormir deve ser assim angelical. Eu sei ver. O meu horrível babo é uma coisa de horror. Fátima dorme em posse. Só faltam duas confissões. A minha e a minha Igor. Vamos conferir as duas e vamos saber quem são. As duas finalistas são... Tenho Pânico de Tarantulas e a próxima é... Estou aflita. Estou aflita para fazer xixi. Esta é a tua. Portanto... A última é a tua. A última é a tua. Com essa bexiga. É verdade. Estou aflita para fazer xixi desde o vídeo da Maria Leal. No início da Maria Leal. Porque é tudo que tens Pânico de Tarantulas, não é? Sim. Ok. Meus caros, foi a última confissão. Aplausos. 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 Aplausos.